Quando você está preparado na Libras, isso abre inúmeras possibilidades para você na sua vida. De atuação profissional, novas portas de conexão, muito mais possibilidades de diferenciação no seu próprio espaço, no seu próprio local de trabalho hoje, a possibilidade de você recepcionar, receber pessoas surdas no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, na sua religião, além do incrível diferencial das novas possibilidades e portas que a Libras abre para você profissionalmente também. Afinal de contas, a gente está falando de mais de 9,7 milhões de estudos em nosso país. Quando sai o resultado do novo censo, que eu estimo que deve ser entre 15 a 20 milhões, comparando com o censo lá do ano 2000, faltam profissionais preparados. Por quê? Porque os profissionais atuais estão trabalhando. Então surgem demandas a cada dia, à medida em que os surdos vão conquistando mais espaços na sociedade. Quero aprender o passo a passo para poder memorizar os sinais na Libras de jeito simples, prático e efetivo. Comente sinal aqui abaixo que eu te passo o link de uma aula gratuita. Vai lá! Comente com o censo que eu quero fazer ali até agora. Comente com a tartar.